Mãe, rapaz, cantos e férias, alguém que ama Só alguém nos canta por lá, todo o sorvimento Prazer a paz, com o coração, desde o momento Busque a fé, tenha fé, cante a fé Nas igrejas, nas três vidas, todo o terreiro de axé Aleluia, rapaz, cantos e férias, alguém que ama Só alguém nos canta por lá, todo o sorvimento Busque a fé, tenha fé, cante a fé Nas igrejas, nas três vidas, todo o terreiro de axé Aleluia, rapaz, cantos e férias, alguém que ama Não é só um dia Vivem no pão adiante, você está Mano vento como tango Meu irmão Maria, meu povo perdivinho Só pra Jesus Apaixonado, com tanto de louco De gratidão, agradeço ao pai nosso senho Emergulado adiante, você está Amém. 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 Amém.